Música No momento em que eu entrei no centro obstétrico, eu já estava disposta a dizer ao médico que eu não queria tomar analgesia, porque eu já estava me sentindo melhor. E já naquele momento, então, quando eu já estava, meu marido e Adolo estavam do lado de fora, se preparando para entrar no centro obstétrico, que eu disse então para o médico que eu não queria tomar analgesia, que ela não era necessária. Então, ele veio até a mim e disse de forma bastante grosseira, se aproveitando um pouco daquela situação de fragilidade que eu estava ali, porque eu estava naquele momento sozinha, com dor, com pessoas desconhecidas, e me disse de forma bastante grosseira mesmo, que meu bebê não estava nascendo, que ele não estava ali à minha disposição, porque ele não era o meu médico particular, e que, portanto, eu ia tomar sim aquela analgesia, porque ele não podia ficar ali à minha disposição, podia chegar a uma outra parturiente, o que a própria entrada, minha entrada no hospital já mostrou que não era o caso, porque eles não estão acostumados mesmo com o parto de emergência, mas ele me disse sim, que podia chegar a uma outra parturiente de emergência, e que eu então tomaria sim aquela analgesia, até porque talvez fosse necessário usar o fórceps. Então, fiquei, meu chão caiu. Eu cheguei lá, fui feita uma indução com ocitocina sintética, sem preparo prévio desse colo, o uterino, para o bebê nascer, e fui humilhada de todas as formas pela enfermagem, ela falava para mim assim, não grita não, o ano que vem você está aqui de volta, a gente se vê. Fizeram, em média, uns 10 exames de TOC em duas horas, que eu estava lá, fui encaminhada para fazer vários exames, eu nunca fiquei sabendo o que ia ser feito comigo, nunca me explicaram o porquê daqueles procedimentos, por que eu estava fazendo aquilo, qual o motivo. Me levaram para o centro cirúrgico, sem dizer que iam fazer o procedimento, me fizeram anestesia, amarraram os meus braços, estouraram a minha bolsa, sem dizer o que iam fazer, tiraram o bebê de mim, com 36 semanas de gestação, meu bebê foi para a UTI por prematuridade, eu tive sequelas desse procedimento, eu tive, foi costurado o meu útero junto com a bexiga, a minha anatomia foi totalmente, acabaram com a minha anatomia, e assim, meu bebê teve problemas respiratórios, por conta da prematuridade, e assim, eu temo pelo que acontece, por que o que aconteceu comigo, acontece todos os dias. Quando me atenderam já na triagem lá, a médica, não, a gente, não, tudo bem, você pode ter o parto normal, sem problemas, só que, então você vai, a gente vai te direcionar lá para a sala de pré-parto. Já logo de cara, quando a plantonista terminou de me atender, veio uma enfermeira, tira a roupa, põe aquela camisola do hospital, não sei o quê, e veio com a angilete para fazer a raspagem de pelos, que é uma coisa que eu sei também, que não é necessária. E eu falei, não, não é necessário, não precisa, é obrigatório, na hora que você assinou a entrada aqui no hospital, você está aceitando que aqui é hospital escola, então você tem que aceitar a todos os pontos, tudo que a gente fala que você tem que aceitar, você não pode falar que não. E ela raspou, me machucou, mas no final do trabalho de parto, tudo eu pedi para ir ao banheiro, eu achei até estranho, mas me deixaram ir para o chuveiro para aliviar um pouco as contrações, no soro mesmo, me deram um negócio para levar o soro junto, só que no hospital eu agachei, porque eu comecei a sentir a necessidade, eu senti os puxos, eu agachei para fazer a força, foi quando me pegaram a força pelos braços, me jogaram na maca, eu pedindo para me deixar lá, que meu filho já estava nascendo, eu estava sentindo ele coroando, não me deixaram, me jogaram na maca, me levaram forçada para o centro cirúrgico, lá me colocaram na posição para aplicar analgesia, eu pedindo que não aplicassem, e me seguraram a força, me travaram mesmo, as três pessoas me travaram na posição para fazer a aplicação dessa analgesia, ela não pegou, eu não percebi nem que eles estavam fazendo a colocação do fórceps, e não havia necessidade, meu filho estava coroando, já antes, então assim, não havia necessidade de aplicação do fórceps, esse fórceps foi para treinamento dos funcionários, de outros residentes lá, entendeu? Sendo que machucou a cabeça do meu filho, no começo assim, meu filho até hoje, ele tem a marquinha na cabeça, a gente passa a cabeça dele, ele tem a marquinha desse fórceps, foi assim, totalmente desnecessário. Eu consegui achar um local que eu pudesse separei de uma forma mais natural, eu já estava com 38 semanas, à beira cinto parto, estava até disposta a pagar particular, mesmo não tendo condições, para achar uma equipe que me acompanhasse em casa, se fosse o caso, mas meu marido tinha muito medo. Na hora que eu estava com a dilatação total, a gente foi para a sala de parto, eu falei, putz, acabou, agora é só deixar nascer e acabou essa invasão, essa... Não dá para descrever, gente, é um negócio muito ruim, é uma sensação ruim, essa falta de privacidade, essa falta de cuidado, porque a gente precisa de cuidado nessa hora. E eu me senti pior do que um bicho, porque eu já vi vaca da luz, eu já vi vaca parindo, bezerrinho, já vi gata, cadela parindo, e vou te falar, as bichinhas são mais felizes que a gente, porque o animal todo mundo respeita, a mulher não é respeitada. Quando eu fui para a sala de parto, pensei, agora vai acabar. Sentei na cadeira de cócoras e... Mãe, quando vier a contração, quando você tiver vontade de fazer força, faz força. Beleza, até aí é o que a natureza manda fazer, é extinto. Ninguém precisa te mandar, o teu corpo fala, vai que eu estou pronto. Só que antes disso, a mulher enfiou um negócio em mim, a médica, que eu só faltei mandar ela para a PQP. Ela me estrelizou, ela estrelizou minha vagina. Ela não podia ter feito isso. Todo mundo sabe que quando o bebê passa pelo canal do parto, ele recebe os anticorpos. Ao mesmo tempo que ele recebe as bactérias, a flora vaginal do canal do parto da mãe, ele também recebe os anticorpos. Isso faz falta, não é para agora, é para depois, é para a vida, é para sempre. É um direito eu passar meus anticorpos para minha filha. Ela me roubou isso. Fui para o hospital, chegando lá, uma situação que, chegando sozinha, porque eu não podia, apesar da plaquinha de acompanhante, estar lá na recepção, eu não pude ser acompanhada, porque meu acompanhante era meu esposo e meu pai. Então, eram dois homens, e como esse lugar não tem estrutura, as mulheres ficam de camisola, e chega uma hora que a gente não está nem se importando mais com a camisola, porque a dor é tanta, você vai para o chuveiro, você anda. Aí chegamos na sala de parto, no centro lá, fizeram anestesia, me deram um hack, e me deu um alívio absurdo. Só que aí também eu não conseguia mais fazer força. Eu pedindo, chama meu marido, chama meu marido, porque ele quer assistir, chama meu marido, tá bom. E a hora que meu marido estava entrando, não, você não pode entrar agora. E aí, eles viram que o meu bebê estava alto, estava transverso, tiveram que usar o fórceps. E aí fizeram a episiotomia, usaram o fórceps, ou seja, eu tive todas as intervenções que eu não queria. meu bebê nasceu roxo, não veio para mim. Logo chamaram meu esposo, a pediatra, e eu não sabia o que estava acontecendo. Ele foi aspirado, entubado, e foi para a UTI. Meu esposo chegou quando eles tiraram o Pedro, enquanto o médico estava dando os pontos da episiotomia, eles estavam falando, mas a enfermeira, mas o Eli, quase nasceu no corredor, por que estava alto? E aí ele terminou o ponto, ele viu que eu estava prestando atenção em tudo, porque eu só estava relaxada, da cintura para baixo, mas percebendo tudo, e eles me jogaram no corredor, em observação, que eu não sei quem estava me observando, eu fiquei duas horas jogada. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto